Comprar o barco Música 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 Aqui Aqui tem que ir embora E aí E aí E aí Estou mais uma vez aqui na feira do Gade Ika na ficha de freio de Aminhão Alagoas pessoal, vamos fazer uma pesquisa na Feira do Gato para vocês ficarem informados, certo? vocês estão prestando de comprar e vender estão sabendo do preço, né? peço a vocês que não é inscrito se inscreva, se inscreva, compartilha o vídeo com os amigos aí, onde a chineca que ele já vem para forçar o canal e ativa o sininho das notificações, beleza? leva a não ser, pessoal, que a feira aqui é dia de segunda-feira, forte é para ser para a turma boa aí da Paraíba, pessoal do Rio Rio Grande do Norte pessoal do Pernambuco, pessoal aqui do Estado da Lagoa do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro pessoal de São Paulo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul a turma boa aí do Ceará, do Maranhão, do Piauí turma boa aí de Rondônia pessoal, vamos comentar no Estado de vocês para no próximo vídeo a gente mandar aquele forte abraço para todos vocês aí beleza? que assistam o canal e também que são inscritos, pessoal, né? e quem não for, se inscreva, né? se estiver gostando, beleza? aqui a gente vai falar para vocês o preço do gado e também o preço da rouba do boi, pessoal beleza? e é isso aí, vamos se embora para o vídeo e mostrar o preço do gado aí para vocês aí, certo? pessoal, vamos dar início ao vídeo aí, ó mostrando aqui umas garrotas bacanas aqui do amigo umas garrotas e uns garrotas também, né? essa frente aqui é do senhor, né? preta essa outra ali 2,600 a dois Chocê? 2,600 iria para 12, 3 Arroupa aí 12, 3 Arroupa é só, olha, olha pra ir aí, ó a dois mil e seiscento Réu o preço do comida do drinks do local, na cra Supporta aí, viu? gesund Quanto vale a rouba da garrota do espadão aí patrão? 200 reais, 210 210 reais, né? 210 reais E um carrotinho desse vale quanto? Esse é 1500 1500 reais, né? 5 arroba? E essa outra garrotinha pintadinha de preto com preto? 1200 1200 Patrão, deixa o contato ou só na? Essa amarelinha também Pequenininha, 900 reais Cobrando Isso aí pessoal Tem mais alguma para a gente mostrar? Tem mais alguma aí? Tem outro rapaz, né? Isso aí O senhor tem contato ou só na feira? Só na feira, né? Valeu, obrigado, boa feira para o senhor aí, viu? Pessoal, a gente já iniciou o vídeo de Machantó O preço da rouba da nuvilha, viu? Olha aí, o amigo falou 210 210, né? Certo? A garroteirazinha Tem quantos aqui nesse lote? 12 12, a meia quantos da rouba existe? 7 e meia 7 e meia, né? E o preço que está cobrando é quanto? 1.900 Pessoal, a 1.900 O preço que está cobrando aí, viu? Garroteirinha bacana aí, pipa aí, olha Tudo na cor só Tudo no tamanho só Parece ser tudo filho de um boi só, né? Filho de um boi só Filho de um boi só Tá vendo aí, ó? Esse é o gado da Pindoba Isso aí, pessoal aí, ó Gado que vem da Pindoba aqui do estado da Lagoa, viu? Tá vendo aí, ó? É o luxo Pessoal, amigo, não deixa o contato, viu? Certo? Pessoal, chegando aqui na loja mais barateira Pinha para aí, olha Dá-se pedido do Ronieri Olha para aí Eu não fiquei duro, eu passei uma semana Eu fui pintar lá pelo meio, eu não sabia É, eu faço uma coisa O Divã, esses dois aqui, Divã, pareado É pareia, amassajar eles A pareia do Ronieri é 6.500, né? 6.500 É, agora é o Mastecarro Mastecarro? É Mastecarro liberado E esse apareia aqui é 2.500, ó 2.500 2.500 E aquela lá é 3.000 3.000 outro apareia Isso Pronto Tem como botar isso para cá, Ronieri? Tem Olha Olha, 2 carrotas, 4 carrotas Que bom para vender no preço 4 Pronto, esses 4 aí 4 maior Os 4 é quanto, Ronieri? Os 4 11.500 Esse aqui, esse preto E os 2 espalhados Por 11.500, ó Tá vendo aí, ó Ô Ronieri, ô Ronieri Vê esses garrotas na média de contas Arroba eles Subindo de 10 Isso aí, meu patrão É Não devo pegar os pequeninos lá É o que eu estava mostrando de pertinho aqui Essa primeira apareia aqui É quanto? É 2.500 É 2.500 Não bata muito na culpa 2.500 2.500 A 2.500 A 2.500, pessoal É o preço da Dessas parinhas pequenas Agora pensa na parinha arrumada aí Vem para aí, ó Ó Tá vendo aí, pessoal? Ó Pronto, como vocês estão vendo Tem essas duas parinhas Né? As duas parinhas pequenas Tem essa grande, pessoal, né? Esse 2 Esse 2 grande aqui Com esse 2 aqui, ó Ó 11.500 Só para vender os 4, viu? Ele falou, ó Gado aí De jeito na média de 10 Arroba, né? Agora, pessoal O gado dele é um gado bacana, né? É um gado crescedor, ó Tá vendo aí, ó Eu vou deixar, pessoal Contato aí do nosso amigo Ronieri Aí, ó Vocês que vão adquirir esse gado aí Vocês ligam para ele aí, certo? Liga para ele aí Pessoal conversa com ele Com certeza ainda tem um precinho ainda aí, ó Ó Beleza? Olha aí, pessoal O luxo aí, ó Vem para aí, ó Carroqueteira bacana aqui Do nosso amigo Paulo Ricardo Vem para aí, ó Ô, Paulo, tem quantos aqui, Paulo? É 11 É 11? É 11 Ó, é Os 11 estão todos aqui? Todos aí, tem 11 Todos aqui, tudo no tamanho, pessoal Vem para aí, ó 11 garrotinhos aqui 11 garrotinhos de luxo, ó Luxo aí, ó Vai para aí Toda cruzadinha, ó Toda cruzada É, ó Olha aí, pessoal Querem comprar 11 garrotos bacanas para botar no pacho aí, ó E esquecer deles, né Paulo? É crescedor aí, viu E esquecer deles É, né Paulo Lembra só de dar um medicamentozinho Não só de mineral, nem assim Isso E quando for com um ano, pessoal Dois anos, você vê aí A boiada A boiada que está aí Vem para aí, ó A 950 aí Que é para vender mesmo A 950? A 950 Aqui para aí Trouxe para vender Não é para brincadeira não, né? Não está fazendo preto não É para vender mesmo Tem que apurar eles É só um garrotinho bacana, vem para aí, ó Olha aqui Vamos arriscar Você levou Deserrada essa lua isso já está bacana aí, olha para aí que é uma boa região de lama, tá rico? isso aí, vou, vou, vou já deu para pegar tudo já, deu para pegar tudo já Paulo vamos falar aí, olha, é bom vamos falar aí aqui aí peça uma pareia, não é? aí, Luiz olha para aí pessoal, olha para o sul do Guadalho peça uma pareia assim, aqui para aí olha, aqui está sem espaço para mexer o espaço está pouco mais ou deu para pegar já? deu? deu, o Paulo aí é 950 950 é só ligar é só ligar aí e combinar e combinar isso aí pessoal, liga aí para o nosso amigo Paulo Ricardo aí, certo? 11 garrotas quem tiver fácil, aproveite aproveite, o preço está bom pessoal, certo? liga para o nosso amigo Paulo Ricardo aí vim ligado vim ligado o Paulo aí é quatro bezerras quatro bezerras a pedindo a mil contas a mil contas elas olha para aí quatro bezerras quatro bezerras a mil reais a mil real olha aí pessoal quatro bezerras bacanas aí vim para aí a mil contas vim para aí a mil contas a mil contas só porque é para vender mesmo está vendo aí está vendo olha quem tiver interesse pessoal, liga para o nosso amigo Paulo Ricardo aí o Nuno já está aí no vídeo aí, certo? olha para aí tem quatro vaquinhas de leite bacana, né Paulo? não é? não é? não é? não é? dá para aí quatro vaquinhas de leite ainda, tá? boa 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 dá boa mesmo isso aí tem mais tem mais, Paulo? tem do outro lado vamos para lá bora bora Paulo, é toda sem? quantas sem, olha você sabe quantas tem aqui? três doze 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 doze, olha doze garrota doze garrota pessoal, vim para aí doze garrota, vê graúda, não é? graúda que mancha olha olha doze garrota bacana, vim para aí, olha show, vim para aí olha oh, 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 oh dois, 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 duzentos pessoal aqui na feira, vim para aí, que coisa linda aqui, olha 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 tem um gado, tem um gado pessoal de tratado, viu? não é gado maltratado não, vim para aí, olha 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 que coisinha linda oh, oh, oh só mercadoria de primeira qualidade, olha ah, vim, 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 vim vim, 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 vim olha aqui já é um gado maior né Paulo olha pessoal aqui já é um gado maior vai com a solteira gorda aí olha a largura do gado aí boa é 2700 2700 opa ali esse garrota esse garrota aqui é para render para 2000 quantos arroba tem ali tem umas 10 arroba 10 arroba né olha aqui no rio bacana pessoal aqui agrandando aqui quantos arroba tem só no rio 14 arroba olha e essa aqui ó 2000 essa branquinha quantos arroba tem ali ele tem 9 arroba de quilo em quilo isso aí manda bacana aí pessoal vim para aí ó boa boa garrota aqui é 1.600 também 1.600 garrotinha isso aí e a outra vacona outra vacona bacana aí pessoal olha espera aí espera aí fala aí o preço da vaca é a coisa do preço da vaca? a 2.700 a 2.700 a vaca né isso pessoal só ligar para o amigo Paulo Ricardo aí isso vai saber que vai saber que ainda tem um preço aqui ainda certo? sim sim essa é uma novelha bacana aqui ó do nosso amigo Leandro vê para aí ó a novelhada de luxo viu olha vai vendo aí ó ó Leandro é quantas novelhas é? 1.800 lembra não? a 4.800 é 10 mil e 10 10? também quantos arroba elas? 1.800 com 10 só tem menor que elas ali ó e o preço delas é a quantas? a 2.200 a 2.200 né? olha para aí pessoal tá vendo aí ó olha as novelhas tudo gordas pessoal tá vendo aí ó ó ó ó ó mercadoria de luxo ó as novelhas bacanas pessoal viu ó ó mercadoria de primeira quadrada viu ó ó bota aí ó ó o pessoal vai ficar contando com o nosso amigo Leandro se ele quiser se ele quiser passar No vídeo dele aí, viu? Liga pra ele aí, pessoal E qualquer coisa, vocês pedem um vídeo Delas, né? Se ele não vender na feira, né? Certo? Se não vender aqui na feira, pessoal Pede um vídeo delas E ele manda pra vocês aí E vocês negociam com ele aí, beleza? Só mercadoria de primeira qualidade Aí, ó Pessoal, chegando aqui na feira aqui Encontrou uma amiga aqui, ó Evaldo Saqueiro E aí, meu patrão, bom dia, tudo bom? Você, vem Eu queria Parar com você Nesse vídeo aqui Se alguém tiver três contra uma guarda Então agora tem um lugar que vive de saúde Impressionou, vem da rua E não tem entendimento Como funciona Eu tenho que contar com o nome, vou deixar o meu número É o meu número para contar 489-9030-40-49 E eu tô falando As aplicações E eu tô interessado aqui Eu quero contar com o que eu disse Com a menção Luiz, tá aí de Sousa Eu aguardo É sobre o Vigilocon Inclusive tem uma moto de brand Para o comprador Na hora E o preço é combinado, você vai deixar o contato? O pessoal é a gente por um, né? O pessoal é a gente por um, né? A gente é a guarda, né? Trabalha a noite, né? Aí Vigilante, né? O pessoal que anda, o pessoal nas ruas À noite Com aquela motinha apitando, né? À noite toda, né? Começa das Começa das 10 Começa das 10 até as 5 da manhã Mas eu sei lá Mas você lá tem É por residência lá? Já tem quantas residências? Já, já tem Duzentos e poucas Duzentos e poucas já, né? Eu sou nisso Dado de 6 anos Aí no caso você só vai Assim Você quer vender Passar já Para quem comprar Já está tudo certo já Pronto Estou entendendo Eu sei que está precisando de vender No caso, né? Em caso do pessoal que tem interesse É só ligar para você É seu amigo Fala do vaqueiro Lá do sertão Lá do canapia Canapia, Alagoas Sei pessoal Eu cheguei aqui na fila Ele estava aqui Estava passando aqui De frente Para conhecer a fila E falar também A respeito disso aí Eu sei que tem interesse De adquirir A guarda Do nosso amigo aí Liga para ele aí Certo? Patrão O pessoal também tem interesse Liga para você aí Certo? Na hora Valeu, valendo É só uma garroteira bacana Aqui dessa amiga Cicinho Olha Vem para ele Sim, é quatro garrote Dois da frente Dois da frente Os dois maiores Olha Fala para aí O joio é para vender Para quatro duzentos Quatro duzentos Dois é, quatro duzentos Olha aí Quatro duzentos O Cicinho está cobrando aí Quatro duzentos Obrigado na medida De quantos garrotos Esse aqui é um garrote Com oito Com oito E esse aqui com doze Sobrando Doze Doze Sobrando Oito e doze Vinte Quatro não São doze garrote bacana Esse aqui é um garrote Com doze Arroba grande Esse branco Né? É, tem como arroba Garrote rico Compatora aí É bom É arrumado É arrumado aí, pessoal Bom de verdade A melhor vacaria Para tirar Becerra boa Vou fazer vaca de leite Pessoal Bom de verdade É Bom E esse pequeno De quem é? Um garrote Ah, no caso Seu só estes dois Aqui Diga o contato Aí com o pessoal Contato é Nove três Cinco quatro Sete nove Trinta e seis Só ligar Lembrando que Eu perdi a carteira Com o dia com o médico Fiz dia oito E o rapaz Se quiser devolver Devolva Então ainda dou Uma gratificação Ainda tem uma gratificaçãozinha Né? É dinheirozinho Mas o dinheiro Fica para lá Ainda dou a gratificação É verdade Na hora Pessoal Que achou Aqui na feira A carteira O seu médico Devolva aí pessoal Que ele precisa Tem uma habilitação Dentro Documento No caso Vamos dizer A habilitação já é um documento Mas tem mais documento Dentro pessoal Só ligar para o seu médico Documento da moto Isso aí Valeu Na hora Sete garrotinha Sete garrotinhas Sete garrotinhas A mil e cento e cinquenta Olha para aí pessoal Sete garrotinhas aqui A mil e cento e cinquenta real Do nosso amigo Lucas Olha Sete garrotinhas bacana Aí viu A mil e cento e cinquenta É bom Tem que ter Certo E com fé de Deus É só crescendo Né Depois de um ano Pessoal Um ano e meio Já estão tudo Ponto de Botar o boi junto Né Então para Para o corte Também Certo Olha para aí Quer comprar um garrotinho Bacana É só procurar Nosso amigo Lucas Aqui na feira Ficando na ficha Que a gente vai procurar Toda semana Beleza A mil e cento e cinquenta Aí ó Mais quinze Olha aí A mil e trezentos Pessoal Gado com seis mil e sete Arruba Olha aí A novia maior Viu Olha A noviada bacana Aqui do nosso amigo Lucas Aureus Pessoal Tem aquelas menorzinhas Que a gente mostrou E tem esse pote maior Maior aqui ó Eu achei o menor E tem o maior Olha E olha para aí Que coisa linda Ó Botar no pacho aí Pessoal Ó Pessoal Aqui um gado Que vocês vão comprar Né Vamos lá Tá na metade Na metade Do crescimento Dela Certo O gado tá na metade Do crescimento Pessoal Né Aqui vamos lá Que aqui Foi Deus Que vai ganhar metade Aqui né Agora sim Ter o trabalho Não é comprar E ganhar metade Comprando aquilo E arrando para casa E vender não Né Bem entendido pessoal É botar no pacho Né Com fé em Deus Vai dando tudo certo Né Aí sim Aí vocês tem a metade Do dinheiro De lucro Né Lucro Com trabalho Né Assim Aí vocês Tem a história de que Pessoal Esse gado Né É só procurar Nosso amigo Lucas Porque toda semana Ele tá por aqui Na feira aqui Beleza Contato ele não deixa Né O bom seria Se deixar esse contato Que é mais fácil Pessoal Né Mas não quer deixar Aí vamos Aí eu ia dizer pra vocês Que como ele não quer Deixar o contato Só na feira Beleza Olha aí pessoal Que garroteira bacana Aqui do nosso amigo Rian Olha Tem muitos Para reprodutor Aqui no meio Aqui viu Olha pra aí Que coisa linda Aí ó Olha Já servindo Já ó Vem pra aí Vem pra escolher Aqui no No rebanho Aqui viu Vem pra aí Um dia Os mostros De inascimento Pessoal Aqui ó Primeiro Primeiro Carroca é diferente Baixa aí Ô Rian Tem quantos aqui Rian Aqui tem 15 15 Ó não Aí pro pacote Ô Rian Deixa eu na média De quantos Arrubas Na média Três e meia Três e meia Três e meia E o preço E o preço O preço aí É a três mil e trezentos Pra vender mesmo A três e trezentos Pra gente vender Pra gente dar a venda Pessoal Vem pra aí Ó Torre aí Pra tirar Pra reprodutor Aqui Pra reprodutor Vendendo aí A quatro contas A quatro contas Pra o cara Escolher né Já vendi um aqui Já foi vendido um já Tem quantos mais ou menos Aqui pra reprodutor Sabe mais ou menos Aí tem 15 Todos Pra reprodutor Se o cara quiser Aqui pra foto Eu tiro uns 5 Tiro uns 5 E aí que eu perguntei né Tem a média de uns 5 Aqui no meio Aqui né Vou ter a primeira Primeira Bom 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 Ninguém tá de feito né O padrão que fizer uns 100 Nós tem 150 Nós tem Nessa qualidade aí Nesse padrão aqui Fizer 100 150 Você tem Olha aí pessoal Só ligar pro nosso amigo Rian E o contato é o mesmo Contato é o mesmo É o 829 9401 1847 Isso aí Ó Rian Me diga uma coisa Qual o preço da rua do bonito Aqui na filha aqui hoje Pé A rua do boi Tá na média de 230 225 Depende Depende da mercadoria né É a mercadoria né Esse aí é o gado luxo né Não Aqui é Diferenciado né Isso aí Pessoal Tu tem interesse de Adquirir esse gado aí Liga pro nosso amigo Rian Certo E como a gente falou Vocês estão Querem pessoal Um reprodutor Vamos lá No meio de 100 150 Boi pessoal É pra vocês escolherem Viu Liga pra ele aí Rian Quero comprar um reprodutorzinho Pra estar no meio da racaria Vocês estão vendo o gado aí pessoal Né Aí vocês ligam pra ele aí certo E combina com ele direitinho aí Beleza Ô Deda é seu aqui Deda Tudo macho é Tudo macho Tudo macho É Tem quantos aqui Deda Tem 11 11 É Olha aí pessoal Ô Deda Qual é a raciocidade aí Gileteiro puro Gileteiro puro É Olha pra aí Tá ficando na conta aqui Tô cobrando A A mil e seiscentos A mil e seiscentos Olha aí pessoal A mil e seiscentos Rian A pipa aí ó Aí que já adiquei o lote Do rebanhozinho aqui Do nosso amigo Deda Olha aí Gileteiro puro Gileteiro puro Ô Deda E como é que vai pra Fazer que esse gado Telefone 98 É o código Aí 84547406 É só ligar Deda Aurílio Conversar que a gente tem Um trecinho aqui A gente tem um trecinho Liga pra nosso amigo Deda Pra gente deixar de que esse gado aí Beleza Deda obrigado Nego Boa feira pra você aí Viu De nada Olha aí Pra chamar uns garrotos bacanas Aqui do nosso amigo Deda A mil e seiscentos Quanto arroba é 8 arroba 8 arroba Olha Isso aí pessoal Ele já deixou o contato dele aí Ó Fia pra aí Tem três seis Nego Aqui Seis Meia dúzia Só ligar pra nossos amigos Deda Aurílio aí Certo Ó É só mercadoria de luxo E nossos amigos É liga Tá aqui na fé Aqui pessoal Tá vendo aí Mas vai testar Vamos pra lá É tudo macho aqui Tudo macho Tem quantos Lembra Aqui tem uns vinte e três Vinte e três Olha aí pessoal É só luxo aqui Viu Quanto arroba tem Três arroba Três arroba E o preço aqui é quanto Três e quinhentos Olha aí pessoal Três e quinhentos reais É o preço que nosso amigo Tá comprando aí Tá vendo aí ó E pra reprodutor também tem Não tem Tem o jeito aí Tem pra excluir pessoal Tá vendo aí ó Contar pro senhor mesmo É A gente vai tirar Só ligar pro senhor Né assim Liga aí pessoal Com nossa amiga aí Beleza Tá só mostrando aqui O outro lado aí ó Ó pra aí ó Tá vendo aí Ó Liga pra aí pessoal Tem que ir nessa aí Viu Tem pra reprodutor também Aqui ó Liga pro nosso amigo Zé Leca aí Pessoal A gente já falou pra vocês aí Arroba do boi Já falamos pra vocês Arroba da no vídeo aí Certo Vou finalizando esse vídeo aí Pessoal Agradecendo vocês Por estar sempre A acompanha aí A primeira parte aqui Da filha do gado Aqui de Canapista A gente tá É Vamos fazer também pessoal A segunda parte aí Pra Mostrar a filha completa Pra vocês Porque ó Uma filha desse tamanho Aqui pessoal Né Não tem como a gente Botar no vídeo só Né Vocês vão ter O tempo suficiente Pra assistir esse vídeo Todo pessoal Beleza Então a gente faz Primeira e segunda parte Né Pra vocês Não assistir De uma vez Mas Assiste duas vezes Pessoal Certo E aí A gente Vamos fazer também O Vamos fazer a segunda parte Pessoal aí Da filha aqui Beleza E com Deus Até a próxima Se Deus quiser Certo Tchau 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 Tchau